Um amigo meu foi para Nova York e aí chegou em Nova York e tinha esquecido os cartões. Ele foi justamente para aqueles eventos grandes, ele distribui um monte de cartão de visita e ele tinha esquecido os cartões de visita e a gente não inventou um jeito tecnológico de resolver esse problema, então a gente tem que ainda continuar destruindo árvore para poder fazer cartão de visita. Ele entrou numa gráfica e aí na gráfica estava escrito assim Preço baixo, altíssima qualidade e super velocidade. Escolha dois. Esse é o dilema de Telecom. Quer crescer rápido, tem que botar muito dinheiro e ainda assim a qualidade sofre. Quer muita qualidade, tem que botar muito dinheiro, mas não vai conseguir crescer rápido. E essa de novo, de Telecom, funciona nesse mercado. Não dá para fazer os três. Crescer rápido, com qualidade e com pouco dinheiro é um cenário impossível no mundo de Telecom. Mas, nós conseguimos no Brasil ter um cenário competitivo e a gente viu essa contribuição da Anatel ao longo dos anos em garantir através dos regulamentos e dos ajustes dos regulamentos um cenário competitivo. Não é possível que alguém diga que não é um cenário competitivo no Brasil. Houve, então, essa redução gradual da tarifa de interconexão, que chegou até o cenário, que está havendo recentemente, de acabar o efeito clube. Vocês viram, então, no jornal, na semana passada, o anúncio de duas operadoras falando que vão fazer a tarifa on-net ser igual à tarifa off-net. Gostaria de congratulá-los. Eles agora se juntam ao clube, que a Nextel sempre fez isso. Desde que começou, tinha tarifa on-net igual à tarifa off-net. E, portanto, é justamente isso que a competição faz garantir que esse cronograma competitivo exista. Outro ponto importante é o foco na qualidade. Porque esse, no fim das contas, é a única vantagem competitiva definitiva. E quando a gente fala em foco na qualidade, é um bom relacionamento e uma infraestrutura que faça completamento de chamada ou completamento de taxa de dados. Nesse cenário, a Nextel é a primeira taxa de conexão, tanto de dados quanto de voz. E é a que tenha menor taxa de desconexão, tanto de dados quanto de voz, quando comparado com qualquer um dos nossos concorrentes. E vocês veem aqui, nas duas principais regiões em que nós atuamos, que nós estamos super bem posicionados nos dois cenários. Então, o cliente encontra, nesse cenário competitivo, de on-net igual ao off-net, de qualidade de serviço ou de prestação de serviço. Ainda por cima, mais recentemente, encontramos a possibilidade da liberdade. Onde o assinante ou o cliente pode escolher se ele quer combinar um pacote de internet ou de dados com um pacote de voz, em qualquer combinação possível. E ele escolhe como é que ele quer fazer isso, de uma forma muito transparente e simples. Esse efeito simplificou muito o nosso relacionamento com o cliente, diminuindo drasticamente o volume de ligações para o call center, justamente porque, pô, agora eu entendo, ficou fácil. E esse é um processo que a gente acha que ajuda o cliente. Para que a gente não tenha que investir demais e garantir crescimento rápido e qualidade, é importante pensar no investimento. Não tem como fazer investimento todo mundo achando que vai ter a sua rede privada. Essa é a minha rede para chamar de minha. Porque não vai funcionar no longo prazo, no Brasil de dimensões continentais que nós temos, desse jeito. O modelo de compartilhamento, portanto, é fundamental. Na realidade, as empresas mais valiosas, o que o valor cresceu mais rapidamente nos últimos anos, não tem nenhum ativo. Nenhum ativo. O Uber, o Waze, o Airbnb, não tem nenhum ativo. Não tem hotel, não tem carro, não tem cidade, ou rota, ou nada. E elas valem bilhões. Será que a gente não consegue aprender a fazer isso? Será que a gente não consegue aprender a compartilhar? Para que a gente possa, então, entregar crescimento e qualidade, diminuindo investimentos? Só para vocês terem uma ideia, o que acontece? As obrigações regulatórias, elas existem e são importantes. E a área de cobertura? No Reino Unido, na Suécia, na Espanha, esse já é um modelo consagrado. Aqui no Brasil, ainda não é. Talvez porque o pessoal não goste de economizar custo. Esse aqui é a redução de custo de operação, custo de locação e custo de energia elétrica. As reduções não são desprezíveis, elas são absolutamente avassaladoras. Mas, todo mundo quer ter a sua rede para poder chamar de minha. E aí, a qualidade do serviço sofre. Mais de mil cidades no Brasil, dado o recente da Anatel, a gente não tem cobertura móvel eficiente. Quando a gente enxerga esse modelo, a solução é compartilhar. E esse eu acho que deveria ser o nosso grande pleito. Porque aí acaba essa discussão, se eu sou ATT, se eu faço VOS, se eu faço infraestrutura. Mas, à medida que a gente compartilha, todos esses serviços são possíveis. O jeito de equalizar isso é ter um preço de atacado que seja diferente do preço de varejo. Permitindo que aconteça. E há um equilíbrio, portanto, entre as operadoras, que vão investir sensivelmente menos e poder ter receitas adicionais de serviços, como os over the top. Nesse modelo de compartilhamento, o MVNO é o exemplo mais latente de que a gente não consegue compartilhar. Quando a gente vê Estados Unidos, no Reino Unido ou na Alemanha, são centenas de MVNOs em cada um dos países. No Brasil, a gente tem dois. E um deles tem uma conotação religiosa. Então, na realidade, a gente está ainda muito aquém de onde nós poderíamos estar em termos de prestação de serviço de qualidade, crescimento do mercado com um custo adequado. Eu acho que esse é o nosso desafio. Na medida em que a gente vê o cliente se empoderando, tendo mais capacidade de decisão, o jeito de repartir o custo e continuar prestando um serviço qualificado, é através do aumento da rentabilidade. Que vem através da redução do investimento de rede. Quando nós enxergamos junto, a gente acha que essa é a chave de juntar os concorrentes. E aí parar, eu até entendo, o Pedro Parente é meu amigo, tem que vir aqui contar aquela história mesmo. Mas se a gente acreditar naquela história, pessoal, eu deixei ali uns estiletes para o pessoal cortar os pulsos na saída. Caso contrário, a gente tem que encontrar uma saída. E a saída é a gente gastar menos e fazer mais. E esse é o cenário que nós todos aqui na sala conhecemos bem, mas por alguma razão a gente não foi eficiente em implementá-lo até hoje. Os primeiros exercícios de ranchering aconteceram em 2012, tinha em Oi. Agora a gente vê a Vivo tentando se incorporar a esse mesmo exercício. Mas eu não acredito que exista um modelo no Brasil de dimensões continentais, com desequilíbrios de renda, como ele apresenta, que tenha sucesso e rentabilidade. Como disse aqui, eu esqueci o Daniel, eu esqueci o sobrenome dele, do CS First Boston. Nós estamos dando retorno abaixo do custo de capital. Para o pessoal que não era da área financeira, eu vou explicar o que é isso. Isso significa perder dinheiro a longo prazo. É justamente a trucidade, notas de 100 reais, num moedor de carne. Porque cada real que eu coloco enterrado no chão, ou penduro num poste ou numa torre, ele vale menos daqui a pouco do que ele valia no início. Porque ele não tem retorno planejado ou previsto. Então, a nossa sugestão para o setor é que a gente possa focar justamente na qualidade, no crescimento, através da redução de custo. Muito obrigado. 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 Obrigado.